Olá meninas, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Carla e eu venho aqui convidar vocês para o evento Manicures de Salto Alto que será realizado no dia 15 de julho, um evento maravilhoso ao qual ele mudou a minha vida financeira, a minha vida profissional, né? Pra quem não sabe da minha história, eu passei por um momento de crise, aonde eu vinha falência, entrei numa depressão devido a isso e eu não conseguia me levantar de maneira alguma. E depois que eu comecei a frequentar os eventos, né? Que começou com Juntas Somos Fortes e a minha mente mudou, né? E hoje eu venho contar pra vocês como eu consegui me superar, como eu consegui vencer a depressão, como eu consegui me reerguer e conquistar todos os meus objetivos através desse evento, ao qual eu sou muito grata e eu venho convidar você também, que quer mudar de vida, que quer reescrever a sua história de uma maneira extraordinária, que quer vencer no mercado de trabalho, que quer conquistar novos clientes, porque no evento vamos ter consultorias, vamos ter pessoas que vão contar histórias de superação e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, a sua maneira de pensar vai mudar. E eu venho convidar dia 15 de julho, Manicures de Salto Alto, aguardo vocês lá. Um beijo!